Vai falar de outro caso na mesma cidade, Nanuque. Nanuque. Um jovem foi assassinado quando chegava em casa no bairro de Atulio Vargas. A vítima morreu com um revólver na cintura e a polícia suspeita que seja pela disputa pelo chamado território do tráfico de drogas. Você vai falar sobre isso, Fantoni? Nanuque também? É, Nicolás, esse crime, esse crime que teve como vítima o Vinícius Andrade Silva, de 26 anos, ele aconteceu por volta de 14h18, ou também conhecida como 12h18 da tarde. E o que nós acabamos de falar aconteceu, nós acabamos de falar, aconteceu por volta de 11h da noite de ontem. Então você veja, 2h da tarde, um crime, 11h da noite, outro crime. O duplo homicídio foi por volta de 11h da noite e 2h da tarde aconteceu a morte do Vinícius, que chegava em casa e foi atacado por pessoas ou por uma pessoa armada, que efetuou pelo menos a informação aqui, que a polícia, a perícia técnica recolheu 38 cápsulas calibre 9mm. E aí uma curiosidade, Nicolás, o crime de 11h da noite, calibre 9mm. O das 2h da tarde também calibre 9mm. Alguma coincidência ou mera coincidência? E o detalhe é que esse cidadão que foi a vítima, o Vinícius, há uma informação, há uma suspeita de que ele estava envolvido no comércio de entorpecentes. E essa pode ser uma das possibilidades, que alguém estava incomodado com a atividade comercial do Vinícius e a partir daí decidiu tirar a vida dele. Então veja bem, Nicolás, como as pessoas têm agido em Nanuco. Simplesmente agem por questão de defesa do interesse particular, do interesse pessoal, do interesse excuso, do crime. E aí volta a repetir. Nesse caso aqui também a polícia ainda não se pronunciou a respeito desse fato. Vale ressaltar, Nicolás, que o judiciário está de recesso. Então, mas mesmo assim existe a polícia, a polícia civil, a polícia militar, vamos aguardar. Volto a repetir. No caso de Nanuco, reina o silêncio, mas não reina a inércia. É, Fantônio. Agora o pedido já é mais efusivo, né? Já é mais enfático, né? Alguém tem que responder isso aí. Lembra, Fantônio, não sei quando que foi isso, qual o ano, que Nanuco teve uma onda de crimes? E a gente reportou isso várias vezes aqui no Balão Geral, rapidinho. Fizeram uma ação policial com o auxílio das forças de Belo Horizonte e deu uma pacificada, né? É, será que está indo na mesma direção, Fantônio? Não sei se você tem resposta. Foi no início desse ano? Ano passado. Ano passado, 2022, né? 2022. Não é, Fantônio? É, foi Nanuco. Hã? Nanuco chegou a figurar, Nicoméde, entre as dez cidades mais violentas do estado de Minas Gerais. O governo de Minas chegou a enviar equipes especializadas para poder verificar o que estava acontecendo em Nanuco. E aí a gente vai voltar, vou fazer aquela pergunta, cadê aquele posicionamento de estado mais seguro? Vale ressaltar que Nanuco também está ali na tríplice divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo. É muito próximo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de uma outra ocorrência aqui, na divisa de Minas com Bahia, em que o cidadão é da Bahia. Então existe realmente a atuação de grupos especializados em crimes. Então esse fenômeno Nanuco, e aí você tem reflexo de Nanuco, você tem reflexo em Serra dos Amores e Carlos Chagas. E aí tem que ser feito, tem que se estancar isso aí. Tem que dar um jeito, porque dentro aqui do nosso território, do Vale do Mocuri, do Vale do Jequitinhonha, Nanuco, rotineiramente, tem registrado esses crimes, então vamos esperar a resposta do estado. Eu prefiro acreditar na frase, Nicoméde, e vou continuar repetindo. Reina o silêncio, mas não reina a inércia. Quem sabe a qualquer momento, em que pese ser o final de ano, em que pese o judiciário estar de recesso, aí ou a polícia civil, a polícia militar, ou as duas se unem e vão lá e tomam uma atitude, puxam as rédeas dessa situação, Nicoméde. É porque nós estamos, eu falei na abertura aqui, mas costuma eu esquecer, hoje é dia 27 mesmo? 27? 27, nós estamos aí no intervalo de Natal para Ano Novo, né? As pessoas precisam estar lá frequentando o comércio, para comprar as coisas, preparar as coisas de festas, para receber os familiares, aqueles que vão viajar se preparar para viajar, ter que dar manutenção de carro. É o direito de ir e vir, tem que ser livre, né? E as pessoas vão ficar saindo com esse tormento? E a sensação de segurança que incumbe ao Estado nos conceder isso? Eu estou falando, Fantônio, porque por vezes, a gente mostra aqui viaturas concentradas na praça que vão sair para a operação não sei o quê. Viaturas concentradas para fazer o cordão não sei de onde. Então, é sinal que as forças de segurança estão acompanhando o balanço geral, né? Porque a gente está noticiando aqui a atuação das polícias, não é? Então, se a turma está acompanhando o balanço geral, escutem o que nós estamos falando aqui em nome da comunidade de Nanuque, né? Em nome do povo de Nanuque, né? Coloca de novo a patrulha na rua, então. Chama o reforço de Belo Horizonte, se necessário for. Faz lá o cordão nas divisas. É, porque não pode, né? Ah, mas só no novo Nicolmetes? Não! Não pode nunca. Mas é muita coincidência começar essa sequência de crimes de volta em Nanuque, né? Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado.